Então, gente, já cheguei em casa e as minhas comprinhas estão aqui pra me mostrar pra vocês. Já se foi um dinheiro aí, né? E quando a gente começa a comprar, dá vontade de trazer mais coisa, né? A gente sempre acha, ah, eu poderia ter trazido aquilo, ah, eu não trouxe aquilo. Como a bandeja do cheesecake, né, gente? Por que eu não trouxe? Porque eu não sabia se ia acabar certinho, era o tamanho da minha forma. Então eu resolvi vir em casa, medir, qualquer coisa pra semana eu passo lá pra pegar. Então, vamos começar pela primeira loja, né? Começar pelo começo, né, gente? É muito bom. É a primeira loja que eu passei, foi a loja Segredos, né? E foi lá que eu comprei mais coisas. O que eu trouxe de lá? Eu vou tirar aqui da sacolinha, vou mostrando pra vocês. Nossa, isso aqui solta um glitter danado, vai deixar a minha cama toda glitterinada. Vou tirar tudo aqui, ó, e já mostro pra vocês. Então, gente, o primeiro item que eu trouxe, eu mostrei pra vocês lá na loja, né, foram essas tigelinhas aqui. Eu trouxe quatro, né, pra servir a entrada, que é um suflê, gente. Não vou contar de que ainda, senão eu já tô aí dando spoiler do vídeo da minha ceia de Natal. E aqui, ó, tá dizendo que é um ramequinha o nome, agora que eu lembrei, de 270ml. Vai ficar perfeito pra mim poder servir a minha entrada, né, muito bonita, e eu acho que vai ficar elegante também. O que vocês acham? Acho que é indicado pra isso, né, gente? Esse tipo de tigelinha, né, pra entradas. O que vocês acham? Então tá aqui, trouxe quatro, fui lá na loja Segredos, e cada uma custou, gente... Vai ser difícil de gravar hoje. Tem uma obra aqui bem pertinho de casa. Cada uma custou, gente, R$ 6,95. O próximo item que eu vou mostrar pra vocês foram essas luzinhas. Eu também mostrei no vídeo, daí eu trouxe. Tem três metros. É a luz amarela, fica super aconchegante, super bonito o ambiente, né? Essa cordinha aqui com três metros custou R$ 39,95. E eu acho que vai ficar lindo na minha cortina ali descendo, gente. Vai ficar perfeito, bem aconchegante aqui a decoração de final de ano da minha casa. Outra coisa pra decoração, né, que eu já mostrei pra vocês lá também. Vocês viram tudo, né, gente? Foram esses raminhos, ó. Eu trouxe dois desse aqui. Deixa eu ver se tá focando direitinho. Tá vendo? É meio douradinho, com verde. Foi R$ 3,95 cada um. Achei bem em conta. E aí também eu trouxe dois desse aqui, ó. Pra dar uma corzinha, mas solta um glitter. Eu nem sei se vai ter cor até lá, gente. Porque tá, ó, glitterinando tudo por aqui. R$ 3,45 cada um. Aí, ó, a ideia é usar aqui nesse vazinho, gente. Que eu também trouxe lá da Segredos. Que foi R$ 10,95. Parece com que eu já tenho ali na minha bancada, né? E aí eu pensei em ornar assim, pra gente montar um arranjo aí, pra colocar... Ai, gente, ficou lindo. Olha, pra gente colocar na nossa mesa. Perfeito. Adorei. Então, gente, com R$ 20,00, né? R$ 10,00, R$ 4,00 é um pouquinho mais de R$ 20,00. Eu montei esse arranjo perfeito aí, pra colocar na mesa e decorar a nossa mesa de fim de ano. Aí eu também trouxe lá da Segredos, gente. Essas duas tigelinhas, olha. Eu mostrei pra vocês, né? Lá de Milamina. Tem 19 centímetros cada uma. Foi R$ 4,95 também. É, cada uma. E ela é branca, né? Na frente e atrás é preta. Eu tinha com vermelho também. Mas eu achei que preto e branco, né? Combina mais aí pra usar no dia a dia. Que aparece de fato. É a parte branca aqui de cima. Então eu trouxe essas duas. Pra decoração de Natal também, lá na Loja Segredos, eu trouxe essa da Vela aqui, gente. Duas velinhas, vocês estão vendo? É vermelha, com um fiozinho dourado. Linda também, olha. Eu não encontrei o cartiçal pra colocar as velas, por isso que eu tava procurando o cartiçal. Mas acho que até o final de ano, de fato, né? A gente encontra, gente. Então ela tava R$ 5,95, mas depois eu achei a mesma vela na Loja Mil Opções por R$ 3,99. Aí eu falei, dava pra comprar dois pacotes. Comprei também essa tábua de bambu pra servir, ó. Com esse pegador aqui, que eu achei super diferente. A gente pode decorar, né? Ambientes. E ela é muito bonita. Olha só, gente. Que linda essa tábua. Ela foi R$ 18,95. E quando eu vi aqui essa tábua e esse kitzinho com duas peças aqui pra queijo, gente, falei, não, eu preciso levar. Eu não tenho isso aqui. Primeira vez, ó, vem duas peças, que é pra você fazer a mesa aposta, né? E aí colocar pra poder servir o seu queijo. E eu achei tão lindo. Olha só. E aí pra fechar, né, lá na Segredos eu trouxe esse ralinho de pia aqui. Eu tô precisando. Achei ele interessante que ele é mais grossinho aqui, a passagem dos furinhos. E aí vou fazer um teste aqui pra ver se vai dar certo. Aqui vai ser funcional na minha pia. Então, gente, essas foram as comprinhas da Loja Segredo. Na primeira loja que eu entrei eu vi muita coisa, mas aí eu não comprei nada. Porque eu queria passar na dona arteira e eu trouxe alguma coisa pra gente colocar na mesa posta. E aí eu também comprei alguma coisa na Primos. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra complementar essa decoração. Deixa eu tirar aqui que eu já mostro pra vocês. Totalmente aleatório, mas lá da Primos eu comprei essa garrafinha. Já tá até molhada porque eu já cheguei passando água. Por quê, gente? Tô achando que eu tô ingerindo pouca água durante o dia. Então eu consigo ingerir uma quantidade maior de água quando eu tenho uma garrafinha. E eu tava sem, né? Tem das crianças, mas minha mesmo não tinha. Então eu comprei até pra não fazer caminhada por aqui, ó. Parece ser de boa qualidade, ela é bem grossinha. E tava com preço ótimo, R$6,95. Daí assim eu consigo deixar ali do lado da minha cama. Às vezes eu tô no celular, então eu tenho a garrafinha de água ali. E não fico com preguiça de levantar pra tomar água. E eu tô com muita dificuldade de beber água. Então eu acho que isso aqui vai me ajudar. Lá na Primos também, gente, comprei o quê? Esse lindo gorrinho aqui, olha só. Pra gente gravar aqui no canal os vídeos de final de ano. Olha só, quero gravar usando o gorrinho. Foi baratinho, gente. Deixa eu ver se tem preço aqui pra vocês. Não, não tem preço. Mas foi R$2,95 ou R$3,95. Alguma coisa assim. Aí comprei aqui pra nossa mesa esses dois, Papai Noel. Olha só, gente. Que lindo também pra poder decorar. Tá vindo vermelho aí, viu? Que o vermelho sempre vem, né, gente? Natal não vem e come. E aí, cada um desse aqui foi R$6,90. Aí eu trouxe dois pra gente decorar a mesa. A gente nem tem o mês ainda. Eu não sei se eu vou usar a bancada. Até então é pra usar a bancada as coisas que eu trouxe. Mas vão acontecer algumas coisas por aí. Papai do céu vai abençoar pra gente ter uma mesa até o final do ano. Tenho certeza. Lá na Primos, gente, encontrei esse LED decorativo. Um pisca-pisca. A pilha. E aí eu falei, quero um pra gente colocar na mesa, né? E aí deixar umas luzinhas assim, ó. Acendendo. Vai ficar lindo. Eu só trouxe uma. São três pilhas. Tem dois metros e trinta. Eu acho que dá, né? Como a mesa é pequena, só quatro lugares, a bancada ou a mesa que eu vou comprar. A mesa vai ser linda, gente. Esperem, esperem. Comprei esse potinho aqui, olha. Pra colocar uma etiqueta aqui de sabão e pó. Que eu quero colocar uma prateleira na minha lavanderia e colocar, né? Pra poder decorar aquele cantinho. Inclusive eu recebi uma proposta de uma empresa, gente. Pra fazer uma porta de blindex ali. Separando a lavanderia. Essa é uma parceria. Eu não pagaria por isso. Mas aí eu nem quis, porque como o apartamento não é meu. Eu fiquei com medo, porque deve ter que furar azulejo. Enfim. Ia mexer aqui na estrutura. Eu não sei como é que funciona. Era muito bonita, por sinal. São box, né? E porta pra poder separar o ambiente. Eu vou até perguntar. Porque eu não questionei como é que era feita a fixação. Porque se for simples, eu vou pedir, vou aceitar, né? A parceria. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Então esse potinho aqui, gente. É metal rosê, né? Uma peça. Não vem dizendo aqui quantas... Ah, tá. 2 litros e 100 ml. Então, essas foram as pequenas comprinhas lá na Primos. E na Dona Arteira, gente. Eu trouxe aqui pra gente fazer uma das mesas sugestivas de decoração de Natal pra vocês. Vamos abrir aqui. Olha todo o capricho da embalagem. Vocês viram? Cada peça mais linda que a outra. Eu tô encantada. Ai, gente. Eu preciso de uma mesa. Eu não sei se eu vou me adaptar usando a bancada. Por isso eu ainda não comprei as banquetas. Eu preciso decidir pra ver o que eu vou fazer. Porque vai que eu compro as banquetas e não me acostumo, né? Ai, olha aqui. Coisas neutras, gente. Nossa mesa. Olha que lindo. Dourado. Vou mostrar pra vocês tudinho, ó. Vou começar aqui pelo guardanapo. Vocês estão vendo? De linho. Nessa cor aqui, super neutra, né? Pra gente ornar tudo certinho aqui. Ficar uma coisa bonita. E não cheia de informação, sabe? Então, ó. As peças da Dona Arteira, gente. Vem com todo carinho na costura. Esse guardanapo aqui, ó. Cada um custa R$13,20. Gente, eles têm um preço muito bom. Eu vou deixar o Instagram deles aqui na tela. Se vocês quiserem... Vou deixar no box de informação. Pra quem quiser. Eles enviam também pra todo o Brasil, tá? Então, olha. Já temos o guardanapo aqui. De linho. Quatro peças. O porta guardanapo que veio. Ai, a gente. Que tá aqui, gente. Vem tudo com tanto capricho. Vocês não têm noção. Olha que lindo. Gente. Tô animada, gente. A gente começa a comprar. A gente começa a se animar. E não quer parar nunca mais, né? Só ano que vem agora. Olha aqui, gente. Gente, que lindo vai ficar. Ai, tô dando spoiler. Não era pra dar, né? Não era pra mostrar agora. Então, vou mostrar o restante. Acho que é isso. Não vou mostrar o restante. Não, gente. Não vou mostrar assim. Eu consigo ser malvada com vocês. Vamos lá. Essa é uma das mesas. E não quer dizer que essa será a mesa aqui de casa. Então, tá válido, né? Eu vou mostrar assim. Aqui a gente tem um trilho de mesa, gente. Esse trilho aqui, ele tá R$23,00. Olha que preço bom, gente. Ele é vermelho. Os desenhos são dourados. E aí, se eu for usar a bancada, eu preciso usar o trilho, né? Porque aí fica melhor e fica mais harmonioso também. E aqui é a capa do suplá, gente. Que é... Eu tenho a base de madeira de MDF, né? Então, você só compra a capa. É... A capa, ó. Você encaixa nessa estampa aqui, ó. Pra poder ornar e não ficar uma coisa muito chamativa. Já que a gente tem muito dourado com o guardanapo, né? Então, olha aí, gente. Que coisa mais linda, né? Vai ficar essa mesa. Tô ansiosa pra mostrar pra vocês. Tô com a blusa aqui lotada de glitter, gente. Então, foram essas as minhas comprinhas aqui pra decoração do papel. O apartamento pro Natal. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. De caminhar comigo, né? Nas lojas. E aí, escolher esses itens pra usar aqui na minha decoração. Eu sei que vocês estão ansiosas pra saber como é que vai ficar meu apartamento pra decoração de Natal. E sobre a minha árvore. Quanto a árvore, gente, ainda não tenho certeza se eu vou comprar ou não. Eu até tenho uma caixa ainda de enfeite, né? Na minha árvore anterior. Eu vou mostrar pra vocês nos próximos vlogs. Mas eu queria mesmo mudar de cor, como eu falei no início, né? A gente não sei o que a gente vai usar por aqui. Apesar de que a gente já tá aqui, ó. No vermelho, no dourado, no verde. Então, não tem pra onde correr muito, não. Mas antes de começar a decorar meu apartamento aqui, gente, eu quero fechar, finalizar a decoração do meu quarto. Papel de parede. Vou fazer isso amanhã, cabeceira, quadros, enfim. Coxa nova. Que vai chegar coxa nova pro Natal, né? E aí, depois disso, a gente começa a decorar o restante da casa. E assim, ver o que que vai fazer. Eu prometo agora que a partir do finalzinho de novembro, né? Até o Natal, a gente vai postar um vídeo semanal de inspiração pra vocês. De ceia de Natal. Sobremesa que você pode servir nas festas de final de ano. As opções de mesa posta, de decoração da sua casa. Enfim, vai ter muita coisa legal no canal. Então, gente, não deixa de se inscrever, tá? Pra receber aí os vídeos em primeira mão. Ative o sininho de notificação. De deixar o seu likezinho também, que é muito importante aqui pro meu canal. E, gente, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!